Bem, nós vamos voltar a falar agora com o Vitor Stroke, é isso? Muito bem, Vitor, está na frente de alguns carros de combate do Exército, carros de transporte do Exército, vi ali na passagem de break agora as imagens de um anfíbio também, se eu não estiver enganado. É atrativos a parte da exposição, né, Vitor? É verdade, uma exposição que chama muito a atenção da criançada, mas de vários adultos também, eu sei que você gosta bastante desse assunto, né, Diogo? Vamos mostrar alguns desses veículos aqui. Tem esse Guarani, mais conhecido como Guarani, tem capacidade para 11 homens, sendo 9 combatentes, um atirador e um condutor. Ele é um blindado, que contém aí várias inovações tecnológicas, Diogo, também ar-condicionado, uma baixa assinatura térmica, um radar, essa baixa assinatura térmica que dificulta aí a localização pelos inimigos. É completamente blindado, tem navegação por GPS, freios ABS, visão noturna, um motor aí de quase 400 cavalos que gera, que o faz chegar a 100 km por hora. Realmente é um dos veículos mais bonitos aqui, um anfíbio, como você comentou, dos que estão em exposição. Tem um outro tanque aqui ao lado, é um Leopard, não é, que ele é de origem alemã, Diogo, e é um dos mais interessantes também aqui desta exposição do Exército. Esses veículos, eles foram trazidos aqui pela 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, com a coordenação do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizada, Diogo. Alguns ficam em Apucarana. Esse aqui, por exemplo, fica lá em Ponta Grossa. Olha só, ele é um veículo alemão, tem capacidade para carregar 4 homens, 8,17 metros aí de comprimento, 13,37 de largura. Realmente é um motor muito potente de 500 cavalos, ou melhor, uma potência de 830 cavalos, como eu estou vendo aqui, velocidade máxima de 65 km por hora, uma autonomia aí de 450 quilômetros. Esse canhão aqui em cima, Diogo, uma munição para 55 munições. Enfim, realmente tem muitas informações aqui que as pessoas podem conferir, ficar sabendo um pouco mais aí desses veículos de combate do Exército, que hoje servem mais para exposições realmente, né? Eles não são mais usados em ações do Exército. Muito interessante essa parte aqui, Diogo. Vamos lembrar também que hoje, quem sobe ao palco aqui na Espolondrina é a dupla Matheus e Cauã e também o cantor Gustavo Mioto. Então, nesta terça-feira, dia 12 de abril, o show da Espolondrina, quem vai realizar aí essa apresentação com o melhor da música sertaneja é a dupla Matheus e Cauã e também o cantor Gustavo Mioto. Diogo, vou ficando por aqui. Mais informações sobre a Espolondrina você confere hoje no Jornal Tarubá, primeira edição. Vitor Struck para o Jornal Primeira Hora. Valeu, Vitor. Muito obrigado. Exposição ali, tranquilo para chegar, não paga nada, além do que paga para entrar no parque. Aproveite e dê uma olhadinha nos carros de combate do Exército Brasileiro expostos ali. Seria legal também, não sei se tem ali alguém para dar mais explicações, né? Sobre os carros de combate, seria interessante. Obrigado. Obrigado.